Ó, pega o seu celular aí, digita 32017720 e salve esse contato. Esse é o nosso WhatsApp 32017720 pra você mandar a mensagem, a sua sugestão de pauta, a sua bronca aí no seu bairro, questão de esgoto, água, de escola, de saúde, o que você quiser mandar a bronca aqui, o espaço é aberto pra você. Então, 32017720, manda o seu vídeo, manda o seu áudio, a mensagem de texto que a gente vai correr atrás da notícia pra você. O assunto agora é futebol, porque Goiás e o Atlético Mineiro fizeram um jogo de extremos ontem na noite na Serrinha. O Atlético lutando para encostar no líder internacional e o Goiás no desespero, ó, pra não cair pra segunda divisão. Assunto pro nosso comentarista Evandro Gomes, do TBC Esportes, que também fala sobre outras partidas do Brasileirão. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, nós tivemos o empate de Grêmio e Santos, 3x3. A derrota do Ceará para o Corinthians, 2x1. A vitória do Fluminense pra cima do Bahia, por 1x0. E em relação aos goianos, o Atlético perdeu para o Red Bull Bragantino por 2x0. E o Goiás, surpreendentemente, ganhou do Atlético Mineiro por 1x0. Vamos aos goianos, porque em nível nacional, uma grande surpresa é o Fluminense, com um time barato de garotos, vai aí alcançando vitórias improváveis, já é quinto lugar no Campeonato Brasileiro. O Atlético, que vinha numa sequência boa de vitórias, 3 jogos seguidos, vencendo, perdeu para o Bragantino, após um primeiro tempo muito bom do time atleticano, que segurou o Bragantino em 0x0. Na etapa complementar, tomou um gol a 11 minutos. Aí se desequilibrou emocionalmente, o técnico Marcelo Cabo fez várias alterações e o time caiu de produção. Resultado, segundo gol do Bragantino aos 49 de pênalti, mas o goleiro Jean acabou sendo o grande destaque do time do Atlético. Não fosse ele, provavelmente o Atlético sairia com a impiedosa goleada de Bragança Paulista. O goleiro do Atlético praticou pelo menos 5 defesas dificílimas. Aqui em Goiânia, uma surpresa para começar o jogo do Goiás contra o Atlético Mineiro. O técnico Augusto e o seu auxiliar Glauber fizeram uma mudança radical. Tiraram o goleiro intocável Tadeu, tiraram o Rafael Moura e colocou a molecada para jogar. Várias alterações, uma maioria absoluta da base. Sabe qual foi o resultado? 1x0 para o Goiás, um gol do menino índio de cabeça ainda no primeiro tempo. Foi aquele jogo típico de ataque contra a defesa. O Atlético Mineiro massacrando o tempo inteiro, gol marcado, VAR anulando. Mas enfim, o Goiás que soube se segurar. Lembrou um pouco aquele jogo contra o Internacional, que o Goiás anotou um gol logo no começo do jogo e depois se segurou até o fim da partida com 10 jogadores, o Inter massacrando, mas não chegando ao gol. Foi assim ontem. Vitória é super importante. Sabe aquele oxigênio que você ganha para a sobrevivência? Foi o que aconteceu com o Goiás. Agora no sábado o Goiás vai para um jogo mano a mano com o Bahia. É lá em Salvador. Aí é aquele jogo chamado de seis pontos, porque o Bahia também corre risco de rebaixamento. Se o Goiás ganhar, ficará a um ponto de saída da zona do rebaixamento. Se perder, volta a ser muito difícil a sua situação na Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético recebe o Santos aqui no estádio Antônio Ancioli.